Bom demais da conta, senhor? Então tá bom. Sejam bem-vindos ao canal Mineridade. O canal, eu falo um pouquinho sobre Minas Gerais, algumas partes de Minas Gerais, né? E hoje eu tirei um tempinho pra falar um pouquinho sobre uma utilidade pública. Sobre viagens internacionais. Especificamente sobre o Certificado Internacional de Vacinação. Apesar que nós estamos na pandemia, mas aguardamos muito, né? Viajar pra fora e precisamos saber um pouquinho aí quais são os países que exigem esse documento e como obter esse documento. Vou mostrar aqui alguns passo a passo pra vocês, tá bom? Então, não se esqueça de dar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse Certificado Internacional de Vacinação. Eu já tenho o meu. Já até utilizei ele, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse documento. E talvez pra alguns aí que vão viajar e estão precisando desse documento, ou já até obteve aí no ano de 2020, né? receber esse documento de uma outra forma, né? Antes de 2020, ele era assim. Um papel moeda, um cartãozinho, né? E agora, a Anvisa, ela padronizou ele num papel A4. E eu vou explicar o porquê também, né? Então vamos lá. Então por que o papel A4? Bom, primeiro, a Anvisa, ela deu a opção dos viajantes, né? Emitir esse documento via internet. Então ele pode imprimir esse documento na sua própria residência. Então ele costuma ter o papel A4 em sua casa. Então, se você imprime na sua casa o papel A4, se você for numa credenciada da Anvisa e emitir esse documento presencialmente, também vai vir A4. Então, para padronizar o documento, a Anvisa colocou tudo no papel A4, né? Uma outra coisa importante é que muitos documentos no passado tinham data de validade, né? Valiam só 10 anos. Por exemplo, eu vacinei em 2005. 1º de agosto de 2005. E 1º de agosto de 2015, venceu o meu documento. Não se preocupe, seu documento ainda tem validade. Ou seja, ele é válido, né? Essa questão é porque no passado tinha aquela situação, né? A vacina da febre amarela só vale de 10 em 10 anos. Eu precisaria, então, reforçar a minha febre amarela sempre de 10 em 10 anos. Então não tem mais isso. A Organização Mundial de Saúde publicou e mencionou que uma dose da febre amarela para a vida inteira já era o bastante. Então, se você tem um documento antigo que tem data de validade, não se preocupe que ele ainda está valendo, tá? Ele está provando que você tem uma dose da febre amarela. Primeiro passo, saber qual país que você vai visitar. Qual a exigência daquele país. Para isso, você precisa entender aquele país. E nós temos umas ferramentas que podem nos ajudar. Vamos conhecer? Então, nós temos duas maneiras de você obter esse documento. O presencial e o online. Vamos falar um pouquinho sobre os dois. Desde o finalzinho de 2019, a Anvisa disponibilizou para os viajantes esse documento via internet, online. Você faz seu cadastro e vai lá, coloca os seus documentos, digitaliza o seu cartão de vacina, seu documento pessoal e aguarda aí 10 dias úteis, mais ou menos 10 dias úteis aí para ser avaliado, para a Anvisa avaliar esse documento. Que pode ser deferido ou indeferido. Aí ele vai te dar uma resposta, né? Então, essa é uma forma online que eu vou mostrar para vocês como funciona. E também tem a forma presencial. A presencial, só um detalhe, desde o finalzinho do ano de 2020, ela encerrou a emissão desse documento nos seus postos da Anvisa. Só que os credenciados continuam fazendo. Então, os credenciados da Anvisa, não o posto da Anvisa, os credenciados estão emitindo esse documento presencial. Se você precisa com uma certa urgência, ou emergência, ou tem na sua cidade um credenciado da Anvisa, você pode também fazer ele presencial. Que eu vou explicar como funciona também. O que seria esse documento? Bom, esse documento, ele prova que você é vacinado contra doenças como febre amarela, né? E duas outras, né? Que seria a poliomielite e a meningite. Mas nós vamos falar um pouquinho só da febre amarela, que é 90% que se faz, né? A solicitação desse documento. Então, o país, ele vai exigir de você que você tenha essa vacina. Então, para você provar que você tem, você precisa ter esse certificado internacional em mãos. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde, ela fez esse documento para todos os países, autoridades de saúde, que exige esse documento, né? Ter aí o controle de quem é vacinado ou não. Então, por isso, mantenha seu cartão de vacina atualizado com todas as informações. Porque é uma coisa muito importante nesse documento. e muitas situações que pode fazer com que a Anvisa indefere o seu pedido, às vezes, o lote, a vacina não obter lote, não ter o local onde você vacinou, assinatura, talvez não tenha alguma, só tenha só mesmo uma data, né? Ali na Febre Marial. Isso acontece com vacinas que foram feitas alguns anos atrás, né? Hoje, atualmente, né? As vacinas já estão sendo feitas de uma maneira bem completa, as anotações, data, lote completo, legível, né? Carimbo, e a pessoa que assinou. Isso é muito importante, né? Até para os credenciados presenciais, eles fazem esse controle, também. Então, é muito importante você ter o seu documento, o seu cartão de vacina nacional, atualizado também. Aí você só pensa, ah, vou para um país X que exige a febre amarela, então vou vacinar só a febre amarela. Não é assim também, né? Pense na sua saúde também. Você vai para fora, você tem que pensar que lá fora você vai ter contato com pessoas de vários outros países que podem estar doentes também. Um exemplo aí, você vê que estão passando uma pandemia, né? Do coronavírus. Então, tenha seu cartão de vacina atualizado com as suas vacinas de rotina, né? Tifteria e tétano, hepatite B, tripse viral, né? Que é cachumba, rubélula e sarampo. A febre amarela, aí você precisa, né? Tomar essas vacinas. E se você precisar tomar outras vacinas, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Leve seu cartão de vacina e mostre. Está atualizado? Está tranquilo? Então, está bom. Se precisar vacinar, vacine, certo? Então, vamos ver como nós podemos solicitar esse documento pela internet? Vamos lá? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site gov.br barra Anvisa. Que é o portal da Anvisa, né? Que vai aparecer aqui na primeira parte, né? Estamos agora no site do governo, né? Que ele foi reformulado aí. E nós temos aqui algumas informações, né? E qual o nosso objetivo? É obter o certificado internacional de vacinação. Então, eu sei que eu sou vacinado contra a febre amarela. Eu tenho todas as informações no meu cartão de vacina. Então, vou lá abaixo, né? Aqui. E vou nesse serviço em destaque. Está vendo? que ele está em serviço em destaque. Você rolando aqui para baixo. Você vai ver no lado esquerdo. Tirar o certificado internacional de vacinação. Você clica. E você já vai entrar aqui no saúde e vigilância sanitária. Tirar o certificado internacional de vacinação. No seu lado direito você vai ter o botão aqui verde de iniciar o seu processo de solicitação. Tá? Mas antes disso eu queria mostrar para vocês alguns pontos importantes. Seria muito bom vocês ir aqui abaixo você ver essas informações o que é esse certificado. Como a gente falou, o que comprova a vacinação contra doenças. Ele é necessário porque alguns países exigem o documento para a entrada em seu território. mas como eu vou saber que aquele país que eu estou indo ele precisa desse documento. Eu vou citar dois países. Dois países aqui. Bom, vamos supor que eu estou indo para a Colômbia. Esse link, né? Aba exigência de viagem. Então é só você clicar nele você vai entrar nesse site aqui. que é um sistema da Anvisa. É um sistema de emissão do certificado internacional de vacinação. E essa aba é muito importante exigência de viagem. Aqui você vai saber quais são os países que fazem exigência do documento da vacinação da febre amarela ou de outra daquelas outras duas vacinas a poliomielite ou meningite. Mas vamos falar só sobre a febre amarela. A questão aqui vamos dar o exemplo da Colômbia que eu falei. Ah, eu estou indo para a Colômbia. Então, a Colômbia faz exigência? Então eu venho aqui e faço a pesquisa deixa eu vir de novo faço a pesquisa o país vai vir aqui embaixo ela possui alguma informação de saúde? Sim. Qual? Vou vir aqui em visualizar vou ver o detalhe eu vou ter que ter um tempo e olhar sim, ela faz exigência do certificado internacional e da febre amarela. Está vendo? E ela me dá também que lá tem um risco de malária. Não tem uma vacina não existe vacina da malária mas eu preciso eu preciso tomar muito cuidado levar repelente se for passar para algum lugar que tem risco da malária. Certo? Então aqui só que aqui também não existe certificado da malária internacional a gente está falando da febre amarela. Então na Colômbia exige você não entra na Colômbia sem esse certificado. Bom, então vamos para outro país aqui da América do Sul como um exemplo do Chile Chile olha, vocês podem perceber que ausência e exigência ausência de exigência ou recomendação então o Chile não não precisa do certificado internacional de vacinação não precisa se preocupar vocês não vão ser barrados se você não fazer escala porque se você fizer escala aí sim vai ser necessário por exemplo se você fazer escala no Paraguai que eu acredito que fazem muito escala para o Chile no Paraguai aí sim está vendo eles fazem exigência e falam que tem uma área de risco no Paraguai eles exigem esse documento então se você faz uma escala no Paraguai para ir para o Chile você vai precisar desse documento também se você fizer escala na Argentina e se você for também para a Argentina você não vai precisar desse documento lá na Argentina não faz exigência do documento ele faz uma recomendação porque lá é uma área de risco mas ele não vai te barrar se você não tiver a vacina e não tiver o certificado ele só fala aqui nós temos uma área de risco de febre amarela mas você precisa nós recomendamos você a tomar a vacina para que se você quiser visitar algumas províncias que tem área de risco de febre amarela e pode ser que alguns autoridades de saúde podem até te barrar assim de você ir para essas regiões mas não de entrar no país talvez eu falo olha eu não sei se você é vacinado ou não então você não vai entrar aqui na província mas no país você vai entrar em Buenos Aires em outras cidades lá que não é área de risco certo? muito bem um outro ponto importante que eu gostaria de mencionar é quando você vai lá na nossa na credenciada que nós trabalhamos muita gente está indo para os Estados Unidos e nos Estados Unidos não exige nenhum documento de vacinação não se preocupe se você faz um voo direto do Brasil para os Estados Unidos Miami Orlando Nova York você não vai precisar de nenhum documento de vacinação não faz exigência somente 80% dos voos ele passa pelo Panamá ele para lá no Panamá para fazer para reabastecer ou fazer troca de aeronave aí sim você vai precisar do documento porque o Panamá ele exige o certificado internacional então resumindo se você vai para um país que não faz exigência mas ele você faz uma conexão num país que faz exigência você vai precisar do certificado da febre amarela agora se você vai e voo direto para um país que não faz exigência então não precisa do documento tá bom isso inclui países da Europa a Europa 99% da Europa não exige se você for para a França para Portugal eu não vou colocar todos os países aqui vou colocar esses dois aqui tá bom é França por exemplo não faz exigência Portugal nenhuma exigência agora vou colocar uma ilha lá da Europa que é Malta você vai perceber que é o único lugar que vai fazer exigência desse documento tá vendo lá exige o certificado internacional de vacinação é uma exigência então é o único lugar então estou indo para a Inglaterra preciso desse certificado não precisa tá ah estou indo para a França não precisa Europa inteira ali você não vai precisar exceto aí me desculpa em Malta tá agora cidades mais países como Austrália você vai ter que ter esse certificado de vacinação depois numa outra ocasião num outro vídeo vou falar sobre alguns países como Afeganistão você vai tá vendo o Afeganistão é um dos países que ele exige que você tenha uma prova que você é vacinado contra poliomielite mas isso aí é em um outro vídeo que eu vou explicar é uma situação mais complicada de de falar para vocês tá então deixa isso para outro vídeo tá não só Afeganistão mas existem outros outros países aí também certo então antes de você viajar olhe primeiro nesse site vê se tem necessidade de você fazer esse documento é um é um documento gratuito você não precisa pagar ele algumas credenciadas aí espalhadas no Brasil inteiro elas estão atendendo presencialmente a outras estão obedecendo decretos municipais né estão atendendo por quantidade de pessoas estão atendendo só por agendamento e a outras às vezes nem estão atendendo também né por decreto aí porque a Anvisa tem é dado a oportunidade as pessoas em fazer esse documento pela internet então você não precisa nem sair de casa então tá aí é faça é essa consulta aí sobre o país que você vai visitar tá bom então